O que é o Campeonato Brasileiro? O que é a exposição anual, onde participam mais de 400 clubes filiados a ela, é uma coisa fantástica. Seria, vamos dizer assim, o auge das exposições de ornitologia no Brasil. E para tu ter uma ideia, a Lagoa Vermelha conserva o título de campeã brasileira dentro do segmento de periquitos australiano no brasileiro, que foi conquistado no ano passado. E tentamos agora, esse ano, ver se conservamos esse título de campeão. Vamos buscar um bicampeonato, se Deus quiser. A nossa exposição será no dia 2 e 3 de junho. Mas, um detalhe diferenciado das outras exposições, o ano passado e esse ano. A Secretaria Estadual da Agricultura, Demar, está proibindo a aglomeração de pessoas. Não foi liberado ainda para fazer exposições abertas. Por que desse motivo? A Secretaria Estadual da Agricultura constatou que na Argentina e aqui perto do Peru, apareceu o que eles chamam de doença aviária. E é uma doença que, se ela penetrar no Estado, através das aves imigratórias, ela dissemina muita doença. Então, por isso, a Solve vai fazer, em dois dias, só essa exposição, que no dia 2 vai entrar as aves lá no pavilhão, quando a Secretaria Municipal da Agricultura faz a avistoria dos bichos, estão tudo com saúde perfeita. Para no dia 3, então, daí vem o juiz, que essa vez vai vir o juiz de São Paulo, que é o Eduardo Martins, vem julgar, ele vai julgar no dia 2 em Erechim e no dia 3 julga aqui em Lagoa Vermelha. Então, daí, essas aves classificadas, que vai ser no domingo, no dia 3, depois que elas são classificadas aqui, para seguir na semana seguinte para o Campeonato Estadual. Termina o Estadual, elas voltam para a Lagoa Vermelha, essas aves, onde ficarão cada um nos seus criatórios, para depois seguir para o Brasileiro. Então, esse é o esquema desse ano. Outro detalhe importante aí que a Solve tem para esse ano, recentemente foi aprovado a lei LDO do município de Lagoa Vermelha para a gestão de 2019, que passou pela Câmara, e graças a alguns vereadores conseguiram colocar a Solve para receber uma verba, não sei a quantia, mas está dentro agora do orçamento para o próximo ano. Obrigado. Obrigado.